Olá, eu sou Maricão, sou aluna do curso de Biologia da Minifesp, sou integrante do grupo GERPA e do grupo Lamec. E eu vim convidar vocês para a gente conversar um pouco sobre anestesia e peixes em anestesia, sobre uma abordagem geral. Então, eu gostaria de trazer para vocês, falar um pouco sobre a administração de peixes. Esse grupo de peixes equivale a 50% de todos os vertebrados de um peixe na Terra. Ou seja, ele é um dos grupos mais diversos do planeta. Esse grupo ainda, ele compõe quase todos os eventos aquáticos do planeta. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente observar, no quesito de riqueza de espécies, a gente pode observar aqui nessa imagem, onde tem os pontos marcados, as regiões de maior incidência de descoberta de espécies. Aqui, no caso da América do Sul, a gente pode observar que a Bacia Amazônica é uma das regiões onde se encontram maiores descobertas de grandes espécies. Desse modo, essa grande diversidade do grupo de peixes, ela se deve durante esse processo evolutivo. foi um sucesso adaptativo que essa espécie, esse grupo conseguiu adquirir durante um tempo e se tornou um grupo super diverso. Esse grupo, existem mais de 33 mil espécies já identificadas e, dentre essas 33 mil espécies, mais de 100 espécies são descritas por ano. E a maioria dessas espécies, que se encontram na realidade, aí os peixes teleostas, que são os peixes ossos, os elasmo brancos e peixes cartilaginosos. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente observar um quadrograma que ele vai mostrar aqui a relação entre as ordens de peixes vírus. Então, aqui do lado esquerdo, vocês podem observar aqui, de 1 a 27, as subclasses que dividem essas ordens. E aqui eu tenho que chamar atenção para a subclasses de peixes, né, dos teleostas, peixes ossos, mais especificamente para a ordem caracifóbis, como exemplo aí de número de espécies. Então, a ordem caraciforme, né, ela é construída de aproximadamente 270 gêneros e mais de 1.700 espécies já descritas, né. E entre elas, a gente pode encontrar aí a pirelanha, o lambarim, o pelivar e o peixe dourado. Então, desse modo, a gente pode observar a grande diversidade existente aí de peixes, né, devido a adaptação evolutiva. E ainda como exemplo disso, a gente tem aqui o, nessa primeira imagem, né, o peixe caracol, o pecedolíparis, que ele vive em altas profundidades, né, até 11 mil metros. É um peixe que vive numa zona abissal, mais mais precisamente nas fósseis mariana. E nessa região, há uma alta pressão atmosférica, assim como uma baixa temperatura e pouco recurso alimentar. E ainda assim, essa espécie consegue sobreviver. E, ao contraste disso, aqui mais embaixo, a gente tem nessa imagem o peixinho dourado, né, ou o golden fish e o caracis oratus. E, ao contrário dessa espécie, ele pode sobreviver em temperaturas acima de 41ºC. Isso mostra, né, uma grande diversidade, né, de ambientes que essas espécies podem sobreviver aí na Terra. Então, desse modo, né, essa adaptação foi um reflexo, então, dessa grande diversidade. Então, a gente pode observar que existem diferentes tipos de morfologia desses animais, diferentes fisiologias, assim como diferentes tipos de comportamento, com interação social, com interação social e diversas táticas reprodutivas que foram adquiridas aí por um tempo dessas espécies. Isso se deve também, né, a diversos estímulos, como a gente pode observar no visualizante anterior. Então, esses estímulos, eles podem ser desencadeados, né, aí por uma mudança de temperatura, pela curiosidade do ambiente, a duração do dia, até mesmo o parceiro reprodutivo, né, dessa espécie pode estar estimulando também para que haja uma modificação aí nessa fisiologia, a presença de predador ou presa e assim também como a disponibilidade de alimento. Então, né, os peixes se tornaram aí grandes modelos biológicos, né, fascinantes aí para diferentes estudos científicos, né. E desse modo a gente pode observar aqui alguns estudos já feitos na literatura, né. Aqui na área de biotecnologia da reprodução a gente encontra a aplicação, né, de células, transplante de células germinativas. A gente pode também observar aqui em fisiologia, o estudo da fisiologia, né, os efeitos da temperatura. Aqui em morfologia, né, o ciclo reprodutivo aí, né, do astianas, assim como também farmacologia, administrando a cafeína. Também tem estudos como bioindicador ambiental, né, espécies aí como poecília, né, também pode ser utilizado como modelo para indicar áreas de produção. Então, um modelo bem consolidado já na literatura que eu fiz, um estudo na área da genética, né, a relação do genoma com o genoma humano. Assim como na área de comportamento, na presença de um predador, né, há uma mudança de comportamento desses animais. Em áreas de neurofarmacologia, estudando a serotonina, assim como farmacologia também. Dessa forma, então, os peixes, né, se tornaram aí grandes modelos biológicos para diferentes estudos. Dentro disso, a gente tem algumas práticas, né, desse manejo animal. Que é a coleta, né, em piscicultura, aquicultura de modo geral, onde há o processo de biometria, reprodução artificial, no momento que há um transporte, há um manejo, né, desses animais. Então, dessa maneira, durante esse manejo, é possível que esses animais possam sofrer algum tipo de, estar sujeito, né, a algum tipo de estresse ou então danos. Além disso, há também estudos que apontam que peixes, né, podem ser passíveis de nocepção. A nocepção vem ser, então, a percepção da sensação de dor por esses animais. No caso, esses estudos sugerem que essas espécies podem experimentar sensações positivas ou negativas, né. O que vai, então, definir a percepção de uma sensação. Então, nesse caso, como que isso ocorre? De forma resumida, pode-se dizer, então, que esses animais possuem receptores para esse tipo de sensação. Esses receptores são semelhantes aos encontrados em mamíferos, já estudados anteriormente. Então, eles vão detectar esses estímulos positivos ou negativos, no caso. No caso, são os receptores. Eles vão detectar esses agentes que vão ser danosos aos tecidos. Como um exemplo aqui de agentes que pode, o peixe pode estar sofrendo. É uma alta pressão mecânica, temperaturas extremas ou então estar exposto a produtos químicos, né, como ácidos. Então, dessa forma, a Sneddon, ela fez um estudo onde isso foi evidenciado, né. Ela estudou aqui a anatomia e a eletrofisiologia. Ela fez uma análise, né, do nervo trigeminal intruta, onde ela observou aqui, né, nos cortes histológicos. Ela encontrou algumas fibras, né, fibras do tipo C e fibras do tipo alfa, a alfa e a beta. E essas fibras, então, são fibras que são encontradas em mamíferos, né, como falado anteriormente. Que são fibras que levam, transmitem, né, pro sistema nervoso a percepção de nocicepção. Então, uma primeira evidência foi encontrada na truta, no trabalho de Sneddon, aí em 2002. Então, dessa maneira, é possível observar que peixes necessitam, né, além do manejo e das evidências, né, de nocicepção, necessitam de um cuidado. Então, dessa forma, a anestesia entra aí como um meio pra que seja reduzido ou então mesmo evitado, né, esses possíveis danos de estresse ou então danos à saúde ao animal e até mesmo de quem manipula o animal. Mas o que vem ser a anestesia de fato? De uma forma resumida, a gente pode dizer então aqui que, trazendo aquela palavra, na etimologia da palavra, ela deriva do grego, né, que significa perda de sensação ou insensibilidade. E essa condição anestésica, ela pode surgir algumas formas, né, que pode ser definida da seguinte forma. Inicialmente, o que precede a anestesia, né, há uma condição que ela é definida como efeito calmante, inicialmente. Após a analgesia, que é a insensibilidade à dor, ou seja, o animal, né, ali na condição, ele não vai sentir dor nesse estado. E a anestesia geral, de fato, que é uma perda, né, ali generalizada, irreversível da percepção sensorial, que também acompanha do estado de sono. Assim como as atividades reflexivas, né, são suprimidas e há também o relaxamento muscular. Então, dessa forma, resumidamente, a anestesia pode ser resumida. E, então, essa técnica, né, é aplicada, então, nesses animais, para que haja menos danos à saúde desses animais. A ética também prevê, né, aqui um exemplo das normas éticas no uso dos animais. Aqui no Brasil, é o SEWA. E o exemplo internacional é o Conselho Canadense, né, de cuidados com os animais. E Johnson, ele faz um... Aqui um ponto importante sobre o tratamento ético dos animais, né, que é um ponto importante a ser tratado quando se trata aí de manejo desses animais para experimentos de diversos fios de piscicultura. Então, ele trata aqui, quando se fala, quando se discute, né, sobre o tratamento ético dos animais, sempre é falado sobre habilidade cognitiva ou então algum tipo de consciência, ou então autoconsciência que esses animais vão ter e vão deter. Então, de modo, como já foi falado, que eles tenham experiências ruins, tais como a dor. Bem como, assim, também os prejuízos à saúde. Então, a anestesia vem aí e o manejo, né, vem aí para auxiliar que isso seja evitado ou então diminuído. Então, dessa maneira, os agentes anestésicos possuem alguns tipos de ações e reações, né, nos organismos. E Zaldas Mendoza, ele cita alguns pontos importantes quando se trata de ações e reações. Então, de uma forma bem simples, os compostos anestésicos, né, eles podem variar entre diferentes indivíduos. Ou seja, diferentes espécies podem haver uma reação diferente, uma ação diferente desse composto. Ou seja, pode variar no quesito das vias, né, as vias que esses compostos vão seguir. Ou até mesmo como esse corpo vai reagir, né. Que aqui ele trata como interação em farmacocinética e farmacodinâmica desses compostos. Então, essas diferenças, né, elas ainda também podem ser influenciadas por diversos fatores biológicos, como o sexo, a idade, o peso corporal, o taxa de crescimento, a condição fisiológica desse animal e o estado de saúde. Então, isso pode ser uma variável também para como esse anestésico vai agir nesse indivíduo. E ainda também por diversos fatores abióticos do ambiente, né, como a temperatura, o oxigênio, a situação de oxigênio, o pH desse ambiente onde vai estar sendo induzido a anestesia. Um exemplo aqui, então, de como que esses anestésicos podem ser administrados, né. A literatura descreve que existe um método de imersão, né, que é um dos métodos mais utilizados. Onde ocorre a ventilação da solução pelos órgãos respiratórios do peixe ou então pela pele, né. Então, essa substância vai entrar na corrente sanguínea e através das brânquias vai alcançar o sistema nervoso. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo de um experimento, né, no nosso laboratório utilizando um dos anestésicos mais comuns e utilizados no Brasil atualmente, que é o olho de cravo, o eugenol. Aqui é uma espécie nativa daqui da região, que tem no brico. Aqui ele foi exposto e aqui embaixo a gente tem uma tabelinha que mostra, né, Royce Royce, 2008, ela mostra alguns comportamentos que esse peixe vai sofrer. Então, de início, há uma sedação leve, como foi falado, né, o que precede a anestesia de fato. Então, o peixe vai iniciar, né, uma perda de reação aos estímulos visuais e ao toque. E aqui, que é o segundo estágio que mostra, ele já vai obter uma anestesia leve, que é a perda parcial de equilíbrio. Ele já vai começar a nadar um pouco mais lentamente e vai começar a perder o equilíbrio. Já o estágio 3 de anestesia, que aqui é caracterizado como anestesia profunda, geralmente ele toma no fundo do aquário, né, que é a perda de equilíbrio total, então não há mais controle, né, ele perde o equilíbrio total. Então, de fato, inicia a anestesia cirúrgica. Quando o peixe, ele geralmente desce o fundo do aquário novamente e vai haver uma diminuição do movimento dos opéricos. E como dá para ver aqui no vídeo. Então, esse animal vai descendo e vai perdendo totalmente os movimentos. Então, já é um estágio de anestesia cirúrgica. E o estágio 5 também, né, onde o peixe fica estático. E o estágio 6 é quando ocorre uma overdose, uma dose em excesso de determinada anestesia. Aqui a gente também tem um tipo de método, que é a injeção local. Geralmente ela é aplicada na pele ou na mucosa, né. Esse tipo de método, ele causa poucos efeitos colaterais, né. E a recuperação do animal geralmente é rápida. Aqui um exemplo já de anestésica, de fato. No caso, experimentos foram feitos, né, Um meio não químico, ou seja, utilizando nenhum tipo de composto. Foi feito, né, um experimento aqui com corrente elétrica nessa primeira imagem. Com a tilápia de Moçambique, né. Foi feita essa corrente elétrica em potência alternada. Onde induziu a eletrotaxia, a sedação e a eletroanestesia desse peixe. Então, foi alcançado esses estágios. Entretanto, esse método pode causar algum tipo de prejuízo. No caso, né, aqui o outro citou, que causou algumas mudanças nos eletróitos do sangue desse animal. Ou seja, teve uma alteração, né, um prejuízo aí no sangue desse animal. Um outro método também, descrito na literatura, é a hipotermia ou o resfriamento rápido, né. Que em temperaturas abaixo de zero geralmente. No caso, esse tipo de método, ele reduz as atividades metabólicas do peixe. O consumo de oxigênio, a condução nervosa e deixa o animal imóvel. Nesse caso aqui foi testado para salmão rosa. Entretanto, né, foi observado que quando há um tempo ultrapassado aí de 10 minutos de hipotermia, há uma grande mortalidade desses animais. No caso aqui para salmão rosa, foi feito esse experimento. Então aí a gente tem, de fato, os anestésicos químicos. Um dos anestésicos mais utilizados, né. Aqui inicialmente na primeira imagem a gente tem a benzocaína. Já utilizado em lambari, do rabo amarelo, né. O astianax atiparana. Foi feito um experimento por rindo, né. E foi considerado eficaz. Também temos a tricaína, um dos anestésicos mais utilizados também, em peixe gato aqui, né. Feito um experimento aí que alcançou a anestesia do peixe gato. E aí, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, que mostra, além desses dois anestésicos, né. A benzocaína e a tricaína. Há diversos outros compostos anestésicos químicos, né. Que são usados e para diversas espécies de peixe. Aqui, como vocês podem ver, tem o metomidato, o metomidato, o fenocetanol, o quinodina, né. Lidocaína e entre outros anestésicos que já foram testados na literatura, né. Para diversas espécies de peixe. Só que, como vocês podem ver, esses anestésicos aí causam, podem causar alguns danos. Como foi, como vai mostrar aqui, outros efeitos aqui, né. Alguns efeitos negativos que eles podem causar. Além dos anestésicos não químicos, os químicos também podem causar alguns tipos de efeitos negativos. Que pode ser prejudicial aí a saúde do animal. Então, no caso da benzocaína, utilizada na truta, né. Salvo ele nos álbumos. Houve uma alteração na pigmentação, né. Da... Dessa espécie, na pigmentação aí da cor. E esse tipo de alteração nessa espécie, ela é um indicativo de estresse. Em específico, né. Já no caso aqui da... Utilizando também a benzocaína em doses não letais. Foi observado, né. Aqui pra cá, o ciclomuscarpia. Alterações bioquímicas dos níveis sanguíneos. Ou seja, houve uma alteração aí nos níveis sanguíneos. No hematócrito. No leucocrático. No meritrócito. No leucosta. E no hemoglobina. Então, esses anestesias aí podem ter alguns efeitos danosos aos peixes, né. Quando eles deveriam trazer aí uma anestesia adequada. Para que esse animal não sofresse dor. E tivesse manejo de forma de estresse município. Então, dessa forma, né. Surgiram também, atualmente, tem sido muito estudado. Vários tipos, né. De agentes, né. Anestesas à base de plantas. São os agentes naturais. Um exemplo de agentes naturais. Um dos mais usados é o olho de cravo. O genol. Já utilizado em peixe gato. Em randiaquelo. Foi usado nesse caso aqui. Constatado, né. Que foi ideal. Para o transporte durante 4 horas. Aqui também. Um dos anesteses que são mais utilizados. O natural que é o mentol. Foi usado em lambarim. E a astiana que está de parando. O mentol nesse caso. Ele teve um efeito anestésico, né. E ainda assim. Diminuiu a resposta ao estresse, né. Quando foi utilizado 50mg por litro. Que então foi considerado, né. Uma consideração eficaz. Para essa espécie. E ainda diminuiu o estresse, né. Durante esse manejo. Um outro exemplo aqui. De anestésico natural. É o óleo essencial da alfavaca, né. O oxymigratismo. Também utilizado para pesquisar. Que trouxe um efeito anestésico. Na dosagem de 30mg por litro. Nesse experimento. Foi aplicado de 30 em 30 dias. E foi observado que não houve mortalidade. Nem efeitos colaterais, né. Que é o que se deseja. Aí. Em qualquer procedimento. Que não haja mortalidade. Nenhum efeito colateral. Então a alfavaca para essa espécie. Foi considerada ideal. Aqui também tem o óleo essencial. De uma planta muito conhecida aqui no norte. Que é o jambu. Muito utilizado, né. Na culinária. Do norte. Nesse caso. Foi utilizado o óleo. Essencial do extrato das flores de jambu, né. Espinatis acimela. Onde foi utilizado o tambaqui. Como um modelo biológico. Então o autor. Ele recomendou. Que fosse usado. 20mg por litro. Desse extrato. Para uma indução rápida. E durante 3 minutos. Há uma indução. Da anestesia. Nesse peixe. Também temos outro exemplo aqui. Que é o óleo essencial. Da erva cedreira. É limpial. Também testado para peixe e gado. Onde houve. Um efeito anestésico. E ainda também. Foi comprovado. A inibição. Dos níveis plasmáticos. De cortisol. Que é um indicativo. Estressor aí. Das espécies de peixe, né. Então. Além de. Ter um efeito anestésico. Para essa espécie. Diminuiu o estresse. Então. Como vocês podem observar. Os anestésicos. Aí. A base de plantas. Eles possuem muitos pontos positivos. diferentes. Dos anestésicos. Químicos. Podem trazer. Alguns. Malefícios. Nesses animais. Então. Dentro desses. Diversos pontos. Positivos. Como. Bárboles. A AIDIN. Bárboles. 2020. Eles afirmam, né. Eles fazem uma revisão. E afirmam esses pontos. E um desses pontos. Que. Eles citam. A diminuição do estresse. Esse anestésico aí. Vai auxiliar. A diminuição do estresse. No animal. Vai trazer um efeito antioxidante. Ou seja. Um efeito. Que não. Vai ocorrer. O dano celular. Além de trazer mais segurança. Né. Durante esse manejo. Além do bem-estar animal. Né. Trazer um bem-estar. E também. Ter o baixo custo. Né. Então. De uma forma geral. Os anestésicos aí. Tem uma. Um grande. Caminho promissor. Um dos. Estudos. Evidentes. Aí. Atualmente. Na área de anestesia. Em peixes. As plantas aí. Estão sendo muito requisitadas. Especificamente. Os óleos essenciais. Então. É isso. Que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigada. Um abraço. Tchau.